Que jogo, hein? Que fla-flu foi esse ontem, muita emoção, um grande herói rubro-negro surgindo. Mas é o seguinte, vamos ver como é que foi o jogo, Fernanda Gentil e Marcos Vinícius mostram pra gente. Todo clássico que se preza entra em campo imprevisível. O de ontem não foi diferente. O goleiro Felipe, que treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu, apesar de um quadro de virose, hoje foi tirado do time, foi sacado do time. O Flamengo perdeu o Felipe minutos antes do clássico contra o Fluminense, que por sua vez só não contava com o Fred, cujo reserva é Rafael Moura, artilheiro do time que agora tinha pela frente e também reserva Paulo Vítor no gol do Flamengo. Confuso? O que já era uma incógnita virou um jogo de perguntas. O que passou pela cabeça assim quando soube que você ia jogar no meio dessa fogueira toda num jogo como esse? Estou pela habilidade ali do dela. Porque tanta dificuldade pra chegar no gol do Fluminense. Mas acima de todas essas, estava uma outra pergunta. Como o Flamengo e o Fluminense iriam se virar em campo, estando colados na tabela, empatados em número de pontos, mas sem o Fred e o Ronaldinho Gaúcho? Cada um do seu jeito. Abel Braga apostou no multifuncional Deco pelo meio. Rimen, substituto de Fred, não fez, mas deixou uma... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto